Podem sentar aí, pronto, podem chegar mais, que é para se encarar em todos, isso, maravilha, pode sentar ali aquela cabeça, estás bem? Pronto, então vou de cá, isto não serve para a gente. Isto é uma nova composição quando a compor, ainda não tenho título para ela, mas vai entre o Fusão e Sonic Boom. Está bem? Pronto, vamos ouvir então. Fusão e Sonic Boom 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 Fusão e Sonic Boom